Oi pessoal, tudo bem? Helene Francis Cato. Nós estamos aqui nessa aula da Mago com uma sugestão para você fazer para o dia das mães. Bem, bolacha é algo muito que do prático e também permite que nós tenhamos assim, sabe aquela imaginação abertíssima? Exatamente. Porque tendo ou não cortadores, você vai conseguir fazer essa bolacha tipo envelope cheio de amor para sua mãe. E também você já pode pegar o rabo do foguete e já fazer, sabe quando? Para o dia dos namorados. O que você acha de aprender a fazer isso agora e comigo? Então bora aprender nessa aula Web da Mago. Em uma batedeira, vou colocar ovos, açúcar e a minha manteiga. Bato até ficar aquele creme muito que do macio. Minha emoção de baunilha, que eu amo, coloco e volto a bater. Vai ficar esse creme fofinho, aí sim eu vou adicionar a farinha. Vou bater mais um pouquinho e eu acabo de misturar, gente, no balcão. E é só misturar, eu não vou sovar. Anotou? Eu também. Corante em pó e eu vou colocar muito que do pouquinho. Vou misturar e vai ficar esse tom lindo de vermelho, pessoal. Olha que lindo. Ficou perfeito, né? Aí eu vou colocar entre duas, em duas folhas de papel manteiga e vou abrir com medida certa com medidor verde. Levo para o freezer duas horas, volto e vou começar a abrir com esse meu cortador quadrado, people. Ah, mas eu não tenho, não tem problema, gente. Faz as medições e corta com a faca. Vou fazer essas marcações na lateral. Eu tenho esses meus pedacinhos de goiabada. coloco no centro e vou fazer como um envelope mesmo, gente. Abraço de um lado, abraço do outro e fecho por cima. Nos anos 80, eu fazia isso com meu irmão, acredita? Colocando fralda. É mais ou menos isso, gente, acredita? Olha que bonitinho. Vem com esse cortador agora de coração e apenas nessa facilidade, pego o coraçãozinho e coloco ali, ó, bem em cima desse meu envelope. Fofinho, né? Ai, gente, gente, isso você vai fazer com todos os outros. Vou pegar uma forma, vou forrar com essa minha folha da Mago, que eu amo, forneável e não gruda. Vou colocar todas as bolachinhas no forno pré-aquecido em 180 graus. Vou assar até que hora? A hora que fica essas bordas, tá vendo? Que elas estão levemente douradas. É esse momento, gente. Tá muito assado, tá muito delicioso e tá no ponto do que? Desfriar e aí sim eu vou manusear. Olha que coisa linda, gente. Monta um cenário que isso ajuda e muito a vender peoples e o coração bate. É muito de amor por essas bolachinhas envelope cheia, cheia de amor e carinho feitas pra vocês. Curtem aí o canal, se inscreve, porque mamãe merece. E se você já quiser fazer pro Dia dos Namorados, é mega válido. Se inscreve no canal, que eu te espero. E se inscreve no canal, que eu te espero.